Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Juaninho BR. Só nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre gargalo, sobre o que é o gargalo, sobre como você resolve o seu problema de gargalo aí no seu PC, se você tá tendo problema de gargalo na CPU, se tá tendo problema de gargalo na GPU. Bom, existem vários tipos de gargalo, galera. GPU, CPU, HD, memória RAM, entre outras coisas, tá ligado? Então, como você faz pra identificar qual que é o problema que você está tendo? Bom, o jeito mais fácil de você descobrir isso é você pegar e baixar o MSI Afterburner junto com o Riva Turner e colocar pra mostrar na tela todas as estatísticas importantes. Por exemplo, uso de memória RAM, uso de memória de vídeo, uso de placa de vídeo. É diferente o uso de memória de vídeo com a placa de vídeo. O uso de memória de vídeo, você tem ali a quantidade de memória que você tem na sua placa sendo utilizada. E quando você passa disso, começa a ocorrer o gargalo de memória de vídeo, porque ela começa a alocar na RAM. Já o uso da placa de vídeo é quando a sua placa não tem força suficiente pra empurrar determinado jogo com determinada quantia de FPS, com determinada qualidade gráfica. Então, tem esse tipo de diferença que você precisa estar ligado também. Às vezes você tem uma placa como uma RX 570, só que você tem 4 gigas de memória de vídeo, só que você quer jogar com tudo no Ultra. Aí você percebe que jogando com tudo no Ultra, o seu FPS fica bem baixo. E você fala, caramba, ela só tem 4 gigas, era pra estar rodando bem melhor que isso. Na verdade não, galera. Na verdade que isso depende muito de jogo pra jogo. Às vezes você nem utiliza toda a memória de vídeo e seu FPS não está alto o suficiente ainda. Então, como você faz pra identificar? Bom, como eu falei, baixe o MSI Afterburner, coloque pra mostrar todas as coisas ali em cima, no seu gráfico, você vai ter uma ideia boa do que está acontecendo com o seu computador. Isso é muito importante. Ah, o pessoal fala, ah, você tem que jogar aí o seu jogo, desliga o MSI, seja feliz, tá ligado? Eu acho que não. Eu acho que não. A minha opinião é que é importante deixar o seu MSI ligado ali, porque às vezes você pode estar jogando algum jogo, pode estar ocorrendo algum problema com o seu PC ali e você não percebe. Você só percebe a hora que você deixou o MSI ligado. Diminui o tamanho dele, deixa ele pequenininho ali no canto ali, não vai te incomodar, eu tenho certeza, e ainda vai te dar ali uma probabilidade bem alta de você encontrar algum problema que está acontecendo com o seu PC. você, por exemplo, superaquecimento, a peça começa a esquentar e você nem percebe. Então, esse é um dos meios de você encontrar o gargalo. E, por exemplo, se eu estou tendo um gargalo de CPU, meu FX8300, meu Xeon, meu Ryzen, como que eu sei quando ele está gargalando? Bom, pessoal, gargalo de CPU é um pouco mais complicado de a gente falar, porque depende muito de quão atualizado e quantas instruções o seu processador tem. As instruções nada mais são do que ali é um conjunto de cálculos que o seu processador consegue realizar. Determinadas tarefas, ele tem mais facilidade realizada com determinadas instruções. Então, a gente tem ali um jogo sendo rodado e você pega e faz o seguinte, você utiliza os gráficos totalmente no mais baixo possível, diminui toda a resolução, o uso da sua placa de vídeo ficar o mais baixo possível. Por exemplo, eu tenho aqui a 970. Eu vou abaixar totalmente o gráfico se eu for jogar, por exemplo, Assassin's Creed. Então, diminui totalmente o gráfico, diminui totalmente a resolução, deixa o mais feio possível o jogo. O uso da placa de vídeo vai abaixar pra caramba. Consequentemente, o uso do processador vai aumentar, porque ele vai ter que, vamos falar assim, fazer todo o trabalho pra entregar ali a quantidade de FPS máxima. Então, quando você coloca toda a carga de trabalho no seu processador, ali a gente consegue ver se ele vai gargalar ou não e como que a gente identifica se o processador está gargalando determinada placa de vídeo ou não. Se ele conseguir te integrar 100% da capacidade da placa de vídeo, ele não está gargalando. Se a placa de vídeo estiver 100%, se o processador estiver ali a 80%, 90%, até 95% que seja, ele não está gargalando o seu sistema, e sim a placa de vídeo que está limitando. Que fique bem claro aqui, galera, gargalar é limitar. Então, quando você tem um gargalo, você tem uma limitação. E fique aí bem claro esse sinônimo pra vocês que querem entender mais a fundo o que é esse problema que a gente vê tanto no mundo do hardware, principalmente quando você vai montar um PC, principalmente quando você faz ali combinações de placas de vídeo com processadores meio que desiguais. Processadores fracos, placas de vídeo fortes, processadores fortes, placas de vídeo fracas, seja lá o que for. Então, o processador estando ali com uma taxa de utilização muito alta, ou não entregando totalmente a capacidade da placa de vídeo, isso é o gargalo de CPU. Essas duas opções. Ou o processador vai estar a 100% e a sua placa de vídeo vai estar ali, por exemplo, a 80%, o processador que está gargalando, ou a sua placa de vídeo vai estar a 70% de uso e seu processador ali vai estar a, sei lá, 80% de uso. Não consegue entregar a capacidade máxima de trabalho, tanto dele quanto da placa de vídeo. Isso é gargalo. E gargalo de memória RAM? Como que pode acontecer, Juaninho? Também sei aqui que existem jogos aí que podem causar problemas com memória RAM. Exatamente, meu amigo. Você tem toda razão. Problemas ali com jogos que utilizam muita memória RAM. Eu vou citar dois exemplos aqui, bem característicos, bem famosos. Plotter V5 e The Division 2. São dois jogos que utilizam muita memória RAM. E caso o seu PC tiver ali, por exemplo, 8 GB só, pode dar um problema muito sério de gargalo de memória RAM. E como identificar isso? Simplesmente, a primeira dica que eu dei aqui. Baixe o MSI Afterburner, coloquem para você monitorar a quantidade de memória RAM utilizada e fiquem de olho. O Windows, galera, o que mostra ali no MSI é o que você utiliza no jogo e o que você utiliza juntamente com o Windows. Não é somente do jogo ali. Então, por exemplo, você tem 8 GB de memória RAM. Mas só que ali no gráfico está mostrando que você está utilizando 7.5. Isso aí, galera, é muito característico quando você começa a ter problema de gargalo. Quando você está muito próximo do seu nível, assim, da sua quantidade de memória. Isso é característica essencial para você descobrir o gargalo da sua memória RAM. Então, caso você esteja tendo gargalo, vai acontecer os seguintes efeitos. Seu jogo vai estar rodando de uma forma travada. Você vai estar jogando ali, 30 segundos vai ocorrer uma travada. Cada 20 segundos, uma travadinha. Você, quando você, por exemplo, pega o GTA V, que tem 6 GB de memória, vamos colocar assim, você pega aquele carro tonado, você sai voando a cidade com o carro. É tanto carregamento, é tanto objeto, tanto veículo, tanto pedestre, tanta construção que o seu conjunto ali, a sua máquina tem que fazer a leitura de memória ali, de objeto, tudo, entre HD, entre CPU, entre GPU, que a sua memória não vai dar conta, o seu jogo vai ficar engasgando. Por que que ele engasga? Por que que ele gargala? Porque ele precisa parar por um segundo para calcular tudo o que está acontecendo, porque ele não tem ali capacidade suficiente para calcular em tempo real. Então, ele tem que parar tudo para calcular as coisas que ainda estão por vir. E quando ele faz esse cálculo, aí sim ele deixa rolar. Então, é muito importante vocês estarem ligados à quantidade de memória RAM hoje em dia, que eu recomendo vocês montarem, principalmente se forem pegar um Ryzen, é 16 GB, cara. 16 GB vai te dar tranquilidade. Pode ter certeza. E o último problema aqui, galera, na verdade, o penúltimo. Memória de vídeo. Como você faz para identificar memória de vídeo? Também com MSI Afterburner. Memória de vídeo, normalmente, é bastante utilizada quando você aumenta a textura e a sombra do jogo. Então, por exemplo, eu tenho lá o Shadow of the Tomb Raider. Você tem a qualidade de textura para você selecionar nas opções gráficas. Quanto mais alta a qualidade de textura você colocar, mais memória de vídeo vai utilizar. E você vai ter ali mais ou menos um parâmetro, que é que quando você tem até 2 GB de memória, normalmente os jogos, eles recomendam você colocar no médio. A partir de 2 GB, quando você tem 3, 4 GB ali, dá para você colocar textura no alto. E a partir ali da qualidade ultra, extremo, épico, o pessoal recomenda se você tiver 6 a 8 GB, né galera? Então, normalmente, fica nesses parâmetros assim. Não é regra, cada jogo pode ter ali a sua recomendação, mas normalmente é assim que funciona nos jogos. E quando você estoura o uso de memória de vídeo, o que acontece? Ele aloca na RAM. E aí, a importância de você ter uma memória RAM com velocidades altas. porque a memória de vídeo, ela trabalha numa frequência muito mais alta do que a memória RAM. Então, vamos supor, você tem aqui a memória RAM e tem aqui a memória de vídeo. A memória de vídeo está sendo totalmente utilizada. A memória de vídeo, ele trabalha com, por exemplo, 5.000 MHz, 8.000 MHz. Quando falta desta memória, ela vai pegar a memória RAM. E a memória RAM, normalmente, o pessoal tem ali 2.400 MHz, 3.000 MHz, dificilmente tem mais velocidade do que isso. Então, quando a memória de vídeo tem que alocar na RAM, ela vai trabalhar com a memória bem mais lenta. E aí, vão ocorrer também aqueles mesmos efeitos de gargalo de memória RAM. Travadas chatas, o seu jogo vai ficar dando spikes, engasgando ali, vai ficar horrível de jogar. E o último problema, galera, é o gargalo de HD. Como que pode ocorrer o gargalo de HD, galera? Bom, o gargalo de HD, ele é bem complicado, porque se você tiver aquele seu disco rígido antigo, aquele seu HD velho aí, seu HD aí com uma leitura baixa, por exemplo, 5.000 RPM, aqueles HDzão de notebook, tá ligado? Se você tiver um jogo que utiliza bastante disco, por exemplo, PUBG, cara, vai dar gargalo de HD. É difícil falar esse nome, porque tecnicamente não seria um gargalo de HD, mas é. Mas é, vamos colocar que é. Porque quando você precisa de bastante leitura, bastante leitura ali no seu jogo, por exemplo, carregar o PUBG, carregar o mapa do PUBG, para não ocorrerem aqueles problemas de textura que a gente sabe que as casas parecem massinha, você precisa ali de um HD mais rápido, de um SSD, e ele vai conseguir ali te entregar uma leitura, uma... bem mais rápida do jogo, do carregamento de tudo, o mapa, do loading, etc. E como você faz para saber quanto de leitura o seu HD tem, quanto de leitura o seu SSD tem, bom, vocês podem entrar ou no site do fabricante, ou no site da loja que vocês compraram, que lá vai ter, ou baixar um programinha que chama Crystal Disk Info. E vocês podem fazer um teste ali, um benchmark, para vocês saberem quanto de leitura e gravação os seus HDs tem. Bom, pessoal, esse vídeo está ficando um pouquinho mais longo, mas é um vídeo mais técnico. Eu quis fazer esse vídeo aqui para a galera que tem problema de gargalo, para a galera que quer identificar o problema de gargalo no sistema dele e mostrar quais os efeitos que são de cada problema ali, galera. Beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, e clicar no sininho para não perder as notificações. Tamo junto, um grande abraço a todos vocês, um ótimo domingo, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!